Os números do e-commerce no primeiro trimestre. Correios bate recorde histórico. Pix traz novidades beneficiando empreendedores. Rebranding e aquisições. Eu vou te mostrar o que tem de novo nos marketplaces. E nas redes sociais, o maior pesadelo do Facebook começa a valer. Tudo isso e muito mais você vê agora no ENP News. Eu sou a Ana Clara Magalhães e nos próximos minutos eu vou te contar sobre os principais acontecimentos do mundo do e-commerce e negócios. Esses acontecimentos vão te ajudar a tomar decisões mais inteligentes e ir ainda mais longe no seu negócio, tá bom? Só que antes de eu te falar sobre isso, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like no vídeo. Isso tudo vai permitir que você receba uma notificação direto no seu e-mail todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo sobre negócios aqui no canal. E além disso também vai me fazer entender um pouquinho melhor se você quer que a gente continue falando e trazendo essas notícias no ENP News aqui. Ou se não, se você não está gostando, tá bom? O volume de compras e aumento do ticket médio impulsionaram o e-commerce no primeiro trimestre desse ano. 35,2 bilhões. Esse foi o faturamento do trimestre no e-commerce brasileiro. O que representa um crescimento de 72,2% com relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o estudo da Neutrust. Essa expansão gigantesca não é uma grande surpresa, já que a comparação é com o período anterior ao pico da pandemia, tá? Que foi só no final de março. E um fator de aceleração do digital foi esse pico. Mas ainda assim mostra a força que o comércio eletrônico ganhou e continua ganhando aqui no Brasil. Principalmente quando a gente olha para o volume de compras e para o ticket médio. No trimestre foram mais de 78 milhões de compras realizadas. Um crescimento que foi acima de 57% e um ticket médio de R$ 447,90. Tá bom? Um crescimento bem grande. E esse crescimento vem se refletindo também nas empresas de entrega, de logística. Correios bateu um recorde histórico de entregas da companhia no início do segundo trimestre desse ano, na semana ali do dia 12 ao dia 16 de abril. Nesse período, eles entregaram mais de 9,6 milhões de encomendas e afirmaram que a maior parte desse montante do volume de entregas veio direto do e-commerce. Quero saber quem aí aproveitou esse último ano para começar um negócio. E se vocês já estão com esse negócio rodando desde antes, vocês sentiram algum aumento expressivo aí quando comparado ao ano anterior. A gente quer muito saber de verdade como foram esses resultados aí nesse ano. Comenta aqui embaixo, comenta no vídeo que a gente quer saber e vai ler tudo. E se você já estava vendendo online, você é uma dessas pessoas, o Banco Central anunciou novidades no Pix que podem te beneficiar. A partir do dia 14 de maio, vai ser possível usar o Pix Cobranças, um recurso semelhante ao boleto bancário, que vai permitir cobranças com pagamentos futuros. Para usar, as empresas e prestadores de serviço, que podem usar também, vão precisar gerar o QR Code com essa data da transação futura, parecido com o que acontece com os pagamentos imediatos, que também são feitos pelo QR Code de uma forma bem simples. Além do valor da compra, o Pix Cobranças também permite que você já ajuste juros, multas e descontos ali. E pode ser utilizado tanto no e-commerce quanto em pontos físicos, o que facilita bastante a vida das pessoas. Com isso, o Banco Central espera reduzir o uso de boletos bancários, assim como aconteceu com DOCs e TEDs com as transferências via Pix valendo. Do lado do vendedor, a ideia também é ótima, porque a emissão de boletos é algo mais burocrático e, por vezes, com altos custos, com uma média nos principais bancos do país de R$3 a R$8. A perspectiva é que esses custos caiam nesse sentido, tá? E um outro ponto relevante é que o tempo de compensação no Pix também reduz. Não precisa esperar aquela média que a gente tem hoje de até três dias úteis para compensar o que acontece no boleto. O Pix é imediato. Mas atenção! Quem quiser aproveitar o Pix Cobranças deve se adequar às regras até o dia 30 de junho. Anota aí! Nos Marketplaces tivemos uma semana agitada com parcerias, rebrands e aquisições com destaque para a Via Varejo. Ou melhor, para a Via. É isso mesmo! Em busca de um novo posicionamento para se tornar reconhecida como a melhor Via de Compras, a companhia retirou o Varejo do nome e agora é só Via mesmo, tá? Isso acontece porque ela não é mais só uma empresa de varejo, é isso que eles entendem. Ela já rompeu as barreiras entre físico, digital, aplicativos e etc. Além disso, a empresa também traz uma nova assinatura que diz Imagine caminhos, inspirada nos sonhos das pessoas em como a Via vai viabilizar esses sonhos. Achei muito poético, vocês não acharam? Nesse rebranding, a companhia altera também toda a sua identidade visual, tá? E junto com essa mudança, a Via também espera aumentar o seu market share em pelo menos 20% dentro do setor do e-commerce até 2025, eles anunciaram isso. Com uma taxa de venda também crescendo acima do mercado, como já aconteceu duas vezes no ano passado. O objetivo é, muito claro, né? Ser o maior marketplace do país. Então, alô Mercado Livre, Americanas, Amazon, atenção por aqui, viu? E ó, não para por aí. Nessa corrida, Via também traz para a família a Seller, uma empresa de soluções de pagamentos naquele modelo Bank as a Service. Hoje, a Seller já tem outras 200 fintechs integradas, oferecendo aí serviços de pagamento para mais de 24 mil estabelecimentos. Na Via, meu Deus, vai ser um pouco esquisito eu conseguir me acostumar a isso, tá bom? Não vou me acostumar. Na Via, a Seller vai ampliar a parte financeira disponível para os vendedores, trazendo conta integrada ao Pix, adquirência, gateway para venda física e online, gestão de venda financeira, plataforma de antecipação de recebíveis e mais. E um anúncio que saiu ontem mostrou que, finalmente, B2W vai unir forças com as lojas americanas, virando Americanas S.A. Ana, como assim? Americanas já não fazia parte da B2W? A Americanas.com, sim. As lojas americanas, aquela do ponto físico, não. Essa operação era separada, o que eu, particularmente, nunca achei que fez sentido, nunca entendi, mas isso está prestes a mudar. Nessa nova fase de união 100%, os ativos operacionais das lojas americanas vão ser incorporados pela B2W, criando a Americanas S.A. A Americanas S.A. também vai ser listada no novo mercado da B3 e a intenção é que, numa segunda fase de incorporação, um vínculo no exterior seja criado sob o nome Americanas Inc. para atrair investimentos a nível global para a companhia. Com essa fusão, a Americanas S.A. já nasce acumulando 90 milhões de clientes cadastrados, 1.707 lojas em 756 cidades, uma fintech com 19 milhões de downloads, cuja forma de pagamento é aceita em 3 milhões de estabelecimentos, uma plataforma digital, um fulfillment, uma plataforma logística. Não é pouco, não, não é? Nem consegui falar direito. A expectativa é que tanto o atendimento quanto a experiência do cliente melhore com essa fusão. Mas a proposta ainda vai ser avaliada e votada em assembleia geral que vai acontecer em cada companhia do dia 10 de junho. Outro feito importante da B2W nesses dias foi a parceria para viabilizar entregas em favelas. Para quem não sabe, em geral, os moradores de favela precisam se deslocar até pontos de retirada específicos para pegar os produtos que eles compraram e que chegam por meio de correios. Isso acontece com diferentes empresas de logística, tá? Por conta da falta de CEP, falta de numeração da casa ou mesmo por falta de segurança. Mas agora essa startup, Favela Brasil Express, passa a cuidar do Last Mile da B2W, aquela parte de entrega final na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, para todos os pedidos vendidos com a bandeira Americanas, Submarino ou Shoptime. Com isso, mais de 100 mil moradores dessa comunidade conseguem receber os produtos em casa de uma forma mais fácil, né? Funciona assim. Tem dois containers da B2W instalados em um espaço comunitário. Isso funciona como um centro de distribuição, onde os pedidos são separados e as entregas são feitas em até 12 horas por meio de bicicletas e tuk-tukes. Esse mês, já foram cerca de 350 entregas por dia feitas em Paraisópolis. O gerente de operações da B2W Digital, o André Bizzelli, disse que existe a pretensão sim de expandir o projeto para outras comunidades em breve. Vamos aguardar, né? E esperar que outras bandeiras também possam aproveitar isso para conseguir vender para essas áreas. E uma parceria bem bacana que surgiu, e nós trouxemos aqui mais a grau de curiosidade, foi da Magalu e outras empresas com a Heineken. Sim, aquela cerveja. A Heineken lançou um aplicativo chamado MyHeineken, que permite fazer compras de bebidas e de produtos da marca por meio de plataformas parceiras, como a Magalu, Pão de Açúcar, Clube Extra e Mambo. E os usuários ainda podem participar de um programa de vantagens, onde eles vão acumulando pontos, que depois eles podem trocar por brindes, né? Por produtos da marca. Esse aplicativo está disponível tanto em iOS quanto Android e além legal. Nas redes sociais, o grande pesadelo do Facebook chegou de vez. As novas regras do iOS 14 para a transparência de traqueamento de dados estão aí. Com isso, os usuários que tiverem atualizado o sistema para o iOS 14 da Apple recebem pop-ups de aviso, onde eles conseguem optar de uma forma bem simples até para impedir que os aplicativos traqueiem os seus dados. Essa é uma ação que impacta diretamente quem usa anúncios personalizados no Facebook para alcançar clientes, né? Ou monetizar aplicativos. Motivo pelo qual Mark Zuckerberg, que é dono da plataforma, já foi publicamente contra a iniciativa várias vezes, desde que ela foi anunciada no ano passado. Eles até têm uma página exclusiva, onde mostram o posicionamento da empresa sobre esse assunto. Mas, no fim, bater pé não foi o suficiente para impedir a Apple. E a política está, desde segunda-feira, valendo oficialmente. Com isso, o Facebook explica que as empresas que anunciam na plataforma podem ver limitações nos dados que eles podem relatar e que alguns ajustes precisam ser feitos a respeito de eventos de conversão e de instalação de aplicativos. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um arquivo bem completo até que eles criaram, a própria plataforma criou, tá? Onde você consegue acessar e entender o que precisa ser feito, as mudanças que você precisa fazer para conseguir ter acesso a alguns dados. Além disso, os impactos devem ser sentidos tanto em volume de público quanto em custos por ação, que, segundo a companhia, devem ficar flutuantes por um perigo. E esse foi o ENPNews, uma iniciativa do e-commerce na prática em parceria com o e-commerce de sucesso para te manter mais informado por dentro desse mundo do e-commerce e negócios. Se você quer continuar sabendo o que está acontecendo nesse universo e ainda busca estratégias e formas para você aumentar as suas vendas na internet, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e se inscreva gratuitamente na nossa lista VIC. Assim, você vai receber aí no seu e-mail os melhores conteúdos do e-commerce na prática semanalmente. Vejo vocês aqui no próximo ENPNews. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho